Este capítulo desenvolve temas como humildade, paciência e sabedoria, cujos objetivos são proporcionar ensinamentos profundos que são aplicados ao cotidiano da pessoa. No entanto, há uma ênfase especial em relação à humildade. O problema desse valor moral é a vanglória dos bens materiais adquiridos e a humilhação para com quem não dispõe dos meios necessários para obtê-los. Portanto, Provérbios 25 mostra que a compaixão e a tomada de decisões sábias se aplicam como soluções primárias. Um fato curioso referente à análise deste capítulo é que o rei Salomão não escreveu esta sessão. Não, na verdade, foram seus escribas que escreveram as próprias palavras que ouviram do rei em algum momento da vida. O primeiro ensinamento é encontrado no versículo 6. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes. Em referência ao texto citado, o ser humano tem a tendência natural de se exaltar, aumentar seu ego. No entanto, o sábio ensinamento mostra que a humildade está acima do reconhecimento ou da atenção que se pretende obter dos outros. Dado este conceito, Deus deve ser reconhecido como o único que merece toda glória e honra. A segunda lição encontrada em Provérbios 25 é mencionada no versículo 8, que diz assim Não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puserem apuros? O versículo mostra a necessidade que existe entre o julgamento divino, contrastando que o ser humano corre perigo ao emitir julgamento sem considerar as possíveis consequências e suas alternativas de soluções. A terceira lição é encontrada no versículo 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Neste versículo, entende-se que expressões sábias e apropriadas são benéficas em várias situações. As palavras ditas, que não edificam o caráter, tornam-se facas afiadas que facilmente ferem os outros. Da mesma forma, a humildade necessária para sentir de perto a presença de Deus em nossa vida. Lembre-se, amigo, Deus é o dono de tudo o que existe. Ele se humilhou por você, morrendo na cruz do Calvário, embora despojar-se de seu trono de glória, envolvesse um imenso sacrifício. Ser adulto não necessariamente nos torna sábios. A sabedoria começa quando decidimos temer a Deus em qualquer idade da vida e deixar que Ele dirija a nossa vida diariamente. Hoje, o Senhor nos convida a considerar com cuidado que questões como humildade, moderação e palavras adequadas façam parte da sabedoria diária que podemos praticar em nossa vida. Oremos a Deus, amigos, a cada dia, pedindo esta bênção fundamental para a nossa vida. Um abraço e uma ótima jornada para você. O que é o Senhor nos convida a ser? 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 O Senhor nos convida a ser?